Bora lá, essa que eu vou mostrar agora é a lace fake scalp, tá? A fake scalp de cabelo humano também Mas pra quem tá esperando ver fibra, vai ter fibra ainda, então é só ficar ligadinho na live A fake scalp nada mais é do que uma lace front, né? Simula os fios saindo do couro cabeludo em toda a parte da frente aqui E ela tem esse topo que simula não só os fios saindo do couro cabeludo, como um couro cabeludo fake Ela tem um acabamento que parece que pegou o couro cabeludo de uma pessoa e fez essa peruca Então quando você faz repartição, olha isso, fica super realista E aí você pode jogar o cabelo pro lado que você quiser Também é um modelo que você não precisa colar, tá? Mesmo sendo de cabelo humano, não precisa colar A colagem é opcional, se você quiser colar tem como Ela tem pente interno, tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá? A alça de regulagem é isso aqui, tá meninas? O ajuste é sempre feito fora da cabeça Aqui embaixo tem umas casinhas e aqui tem as alcinhas onde você vai prender A gente tem inclusive vídeo explicando truques de como deixar a sua lace bem firme na tua cabeça Tá? Que a gente é assim Olha só gente, que linda Essa daqui é a fake scalp de 40cm e essa aqui é a ondulada Lembra que eu falei pra vocês no começo que esse modelo é feito sob encomenda em vários comprimentos? Então, aqui ela tá na forma natural, lisa, ondulada Mas você pode também ondular ela com babyliss, você pode finalizar com creme, né? Fazendo uma fitagem que aí ela fica com uma ondulação mais definida, com um efeito molhado Enfim, o cabelo humano você pode, né? Brincar E quando você quiser ela lisona, é só passar a chapinha A de 40cm, ela custa R$ 1.500, tá? Anota aí o nome Fake scalp de 40cm, R$ 1.500 E ela pode ser fabricada, tá? De 40cm a 70cm E ela pode ser fabricada também lisa, ondulada ou cacheada Essa que eu tô mostrando pra vocês é ondulada, tá? Então você vai escolher na hora que você for encomendar a sua Qual a textura que você quer Também fabrica em vários tipos de cachos Então você que gosta do cachinho mais fechado Também tem como encomendar a fake scalp com cacho mais fechado, tá? Mas lembrando que é cabelo humano, tá bom? Vou mostrar mais um pouquinho aqui a repartição da fake scalp Só correr lá no site que você já consegue ver também outros comprimentos da fake scalp Lá tem fotos, tá? É que eu mostro pra vocês aqui rapidinho Só pra vocês terem uma ideia de como é Mas no site que tá na descrição vocês conseguem ver todos os modelos que nós vendemos Tá bom? Essa daqui então Foi a lace fake scalp de 40cm, ondulada E ela custa R$ 1.500, tá bom? E aí E aí E aí Obrigado.